Em 1971, o Universitário Negro se reuniram para criar o Grupo Palmares em Porto Alegre. Entre eles estavam o poeta gaúcho Oliveira Silveira, Vilma Nunes, Ilma da Silva e Antônio Carlos Cortes. O poeta Oliveira Silveira foi um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra. Um dos objetivos era protestar contra o veto da presença de garotos negros num clube da capital gaúcha e discutir a situação dos negros. O dia 13 de maio era tradicionalmente usado para este fim, mas algumas pessoas não se sentiam representadas. Apesar de ser o dia da abolição da escravatura, tratava-se de um momento que lembrava um gesto realizado por uma pessoa branca, a Princesa Isabel. Por isso, ao escutar a história do Quilombo do Palmares e de seu líder, Zumbi, os membros do Grupo Palmares se identificaram. Assim, escolheram 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, como sendo o dia ideal para a valorização da cultura negra. Com a criação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, o MNU, em 7 de julho de 1978, em São Paulo, a data ganhou mais popularidade. Neste mesmo ano, o escritor paulista Oswaldo de Carvalho, através do Movimento Negro Unificado, propôs que o dia 20 de novembro fosse o Dia da Consciência Negra. Se você gostou dessa informação, segue a gente aí no canal e dê o seu coraçãozinho. Beijo do Legal!